Olá, tudo bem? Confira os destaques dessa segunda-feira no Minuto Gás. A Prefeitura de Santa Cruz do Sul vai abrir uma sindicância para apurar o que aconteceu durante uma confusão ocorrida em uma blitz da balada segura. O tumulto foi registrado na noite de sexta-feira na rua Marechal Floriano, depois que fiscais de trânsito pararam uma mulher que estava com a carteira de habilitação suspensa. O caso envolve a Brigada Militar, a fiscalização de trânsito, a Guarda Municipal e a família do advogado Luiz Fernando Iser. A sindicância tem prazo de 60 dias para ser concluída. E um novo capítulo na história do pagamento do funcionalismo público estadual foi lançado hoje. O governo do Estado comunicou que agora a quitação dos menores salários deve ser prioridade. A estimativa é que os servidores que recebem entre R$ 1.000 e R$ 1.500 tenham salários depositados já na próxima sexta. Para que isso aconteça, o Piratini precisa fechar o mês com cerca de R$ 60 milhões. E para encerrar, falamos sobre a previsão do tempo. Os próximos dias devem ser quentes aqui em Santa Cruz do Sul. Junto com as altas temperaturas, a chuva deve aparecer durante toda a semana no Estado. A previsão é que a chuva seja irregular, com baixos e médios volumes. Quer saber como fica o tempo nos próximos dias? Acesse gas.com.br. Até a próxima! Tchau, tchau!